Olá Umbanda! Olá meu irmão, tudo bem com você? Espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian e seja muito, muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, bem-vinda no canal de Umbanda e religiosidade, espero de alguma forma contribuir para o teu crescimento, para a tua evolução ou o que quer que você esteja buscando aqui, se te peça uma oportunidade, se inscreva aqui no canal, clica no sininho que está aqui ou aqui, não sei, para ser notificada a cada vídeo que a gente suba e seja bem-vindo a família Devaneios. E para você que já é da família Devaneios, já faz parte aqui da família, eu vou dar aqueles velhos e bons 5 segundos para você deixar o like no vídeo que é super, super importante. Vamos lá? Muito obrigado pelo like, é fundamental para o nosso trabalho. Para você que muitas vezes vê eu parando e eu batendo aqui no volante feito um louco, não são batidas aleatórias não, eu quando entrei, quando entrei, a primeira função na Umbanda foi tabaqueiro. Eu comecei a tocar tabaque na sessão, eu tinha acho que 6 anos de idade, eu recordo até hoje, pequeno calço de Umbanda, porque eu era pequenininho de tudo, cara, e aí o caboclo chegou, aí meu tio falou, ó, o pequeno ali quer tocar tabaque, acabou falando, é, vem cá, toca para eu ver, nossa, eu morri de medo, fiquei mó desesperado ali na hora, mas foi tudo bem, aí, aí, dali para frente foi só alegria. E com 11 anos eu preenchi a ficha de membro da casa, né, e estava lá, por que entrou na Umbanda? Aí eu escrevi, para tocar tabaque, simples, enfim. Bom, vamos lá, então obrigado pelo like, é muito importante para o nosso trabalho. Vou deixar, obviamente, aqui na descrição desse vídeo, links para o Apoia-se, quem quiser apoiar, quem puder apoiar, quem puder, quem tiver condições de dar um apoio financeiro aqui para o canal, esse valor será revertido para o nosso terreiro, que a gente está buscando, querendo montar, enfim, está aqui embaixo, tem também link para os cursos do PSU EAD, nossa plataforma de ensino online, tem também link lá do pessoal do umbandistas.com.br, minha irmã Lorena, lá com camisetas, com temas umbandistas incríveis, não só camisetas, canecas, um monte de coisa, vai lá, dá aquela conferida, está tudo aqui embaixo, tudo aqui embaixo. Outra coisa, às vezes me perguntam, se eu trabalho de Uber, porque eu estou sempre dirigindo, não, meu irmão, minha irmã, com todo respeito a quem trabalha, mas eu uso o tempo, o meu trajeto de casa até o trabalho, pois é o tempo que eu tenho disponível para gravar, para quem não sabe, e também está aqui embaixo os contatos, eu sou advogado, e esse trajeto é o da minha casa para a sala da justiça, como carinhosamente eu batizei o meu escritório de advocacia, também está aqui embaixo, quem quiser o contato profissional está aqui embaixo. Outra coisa, tem meu e-mail profissional aqui embaixo, e tem também o e-mail do terreiro, meus irmãos, não adianta mais mandar e-mail falando de Umbanda, no e-mail profissional, por favor, tem o e-mail falando para temas Umbandistas aqui embaixo também, então me ajudem, por gentileza, não vamos confundir as bolas, não confundam o Renato, sacerdote de Umbanda, com o Renato profissional, advogado, o Renato, advogado, é de lá que ele tira o sustento dele e da família dele, então não adianta virem falar comigo achando que tudo é caridade, inclusive é advocacia, pelo amor de Deus, consciência que é bem o tema de hoje, inclusive. Bom, consciência Umbandista, a gente gosta muito de falar que a gente quer incorporar melhor, que a gente quer ser um médio melhor, que a gente quer praticar caridade, que a gente quer fazer, mas será que a gente faz de fato isso? Ou é tudo da boca para fora? Esse da boca para fora, não estou dizendo que assim, eu falo o que eu quero fazer, mas por dentro eu fico matutando como não fazer, não é isso, pelo contrário, eu falo de forma genuína, eu quero de fato fazer a caridade, porém, o que eu não me atento, é que eu falho demais em coisas pequenas, e fico pregando que eu sou a oitava maravilha do mundo de bondade e caridade, deixa eu explicar em miúdos, nós Umbandistas, nós pregamos a união entre nós, entre os irmãos Umbandistas, não, que a gente tem que ser unido, a gente tem que ser unido, a gente tem que ser unido, mas basta um irmão postar em uma rede social, alguma coisa que você não concorda, que você na hora vai fazer textão criticando, achando que ele está errado, que não pode, que não deve, basta algum irmão de uma vertente diferente da sua, colocar um fundamento naquela vertente, que você de outra vertente já vai criticar ele, falando que está errado, que não pode, que não deve, que isso não é Umbanda, como que ele tem coragem de se dizer Umbandista, você percebe a tua hipocrisia, meu irmão? você percebe o quanto você falha, quando você faz isso, meu irmão, ou não percebe? eu vou dar um exemplo prático, eu não vou citar nomes, mas aconteceu recentemente no Facebook, tem um irmão, que assim como eu, ele se formou, ele se preparou em mais de uma vertente de Umbanda, se preparou em mais de uma vertente, eu também, para quem não sabe, eu tenho a formação sacerdotal de pai Ronaldo Linares, lá da Federação do Grande ABC, tenho a preparação sacerdotal da Umbanda do Caboclo Mirim, que é a Umbanda da Escola da Vida, a Vivência, estou aprendendo com muito orgulho, com muito respeito, com muita dedicação, a meu pai, meu mestre de Amantino Trindade, estou mergulhando nos mistérios da Umbanda Esotérica também agora, para, na minha casa, usar o melhor disso tudo, para os meus filhos, a evolução contínua, e esse irmão também tem algumas preparações diferentes, porém, ele colocou uma coisa em uma rede social, aí vem um outro irmão, que tem somente uma dessas preparações, imagina eu, e fala assim, como você tem coragem ainda de usar tal coisa, que é daquela outra vertente, se você faz isso, não pode fazer aquilo, quem que esse irmão pensa que é? quem que esse irmão, ele pensa que ele tem qual poder para falar um absurdo desse? Não satisfeito com isso, ele se posicionou dessa forma, agressivíssima, absurda, ridícula, se posicionou assim, aí o irmão ofendido, poxa, calma, duas pessoas defenderam ele, calma aí meu irmão, não precisa criticar ele desse jeito, não é assim que funciona, aí pronto, aí apareceu um segundo irmão, também cheio de ódio no coração, criticando as irmãs que defenderam o autor do post, e aí assim, aí vira mimimi, aí vira briguinha de criança, porque ele aproveita e marca, presidente de federação de Umbanda, olha isso, como pode isso? gente, para que causar confusão? para que causar conflito? para que causar briga? que união é essa que vocês querem ter? se a gente não concorda com o nosso irmão do lado, cadê o respeito? aí vocês querem me dizer que chegando no terreiro, vão lá, incorpora com o super mega caboclo, power ranger, tudo poderoso, ninja power, cara, não incorpora meu, Renato, você está julgando? claro que eu estou, caramba, pelo amor de Deus, se você está pregando uma coisa, faça essa coisa, se você prega a união, prega o amor, prega o respeito, faça isso, não adianta falar, palavras o vento leva, atitudes ficam, o teu filho não vai fazer o que você diz para ele fazer, ele vai fazer o que você faz, e isso é na vida, e isso é na Umbanda, ou eu, Renato, sacerdote de Umbanda, sou o exemplo, e dou o exemplo, ou eu desisto, agora, me cansa, de verdade, me cansa, ver confusões, ver brigas, ver desentendimentos, entre os Umbandistas, enquanto nós formos fracos desse jeito, a gente não vai ter força para pedir nunca nada, para pedir não, para nos colocarmos no nosso lugar, na nossa união, na nossa fé, respeita a Umbanda que o teu irmão faz, é Umbanda igualzinha a tua, por favor, consciência Umbandista, é buscar ser melhor, de forma genuína, se entregar para a espiritualidade, mas melhorar na vida material também, consciência Umbandista, é sair, fugir, do efeito manada, quer ver, dois efeitos manadas, vou citar aqui rapidinho, o primeiro, assim, e mais fácil de derrubar, é assim, Umbandista, obrigatoriamente, gosta de samba, por quê? por causa da tabac, não entendi, eu por exemplo, não é o meu ritmo musical preferido, não é, eu gosto de rock, quem me conhece, sabe que eu gosto de rock, eu ponho rock aqui no carro, eu gosto de rock, então, se um Umbandista gosta, ah, eu também, porque eu também já ouvi isso, mas você não gosta de samba, nossa, mas se é Umbandista, o que tem a ver, uma coisa com a outra, dois, um Umbandista, não pode votar em tal candidato, por quê? por que eu não posso? meu irmão, minha irmã, consciência, é ir muito além da religião, é vida, é compreensão, macro, do todo, não do micro, ah, eu não voto nesse, naquele candidato, porque uma vez ele fez, não sei o que, se for assim, por analogia, a gente tem que votar, então, quem instituiu o dia da Umbanda? Teve impeachment, foi tudo legal, dentro dos ditames da Constituição Nacional, não existe o golpe, coisa nenhuma, legalmente falando, o golpe que teve foi, bom, eu não vou entrar nesse mérito, que aí é coisa legal, não cabe falar, porém, se for para analogia, então, eu sou obrigado a votar ali, não, não sou, que tomou uma atitude de boa para a Umbanda, imagina, e só validou o que já tinha sido aprovado, para, e o que que fez para o Brasil? Nada, só afundou o Brasil na lama, eu tenho que votar porque, fez uma coisa boa para a Umbanda, para, meu irmão, consciência, é ir além disso, é entender como um todo, busca informações da economia, busca informações dos índices, dos índices das tendências, saia do efeito manada, pelo amor de Cristo, por favor, meu irmão, tenha consciência para a vida, se você quer de fato, desmarginalizar a religião, se você quer de fato, que a religião tenha o respeito, que ela merece ter, seja o exemplo, e como seja o exemplo? Estudando, pautando as suas opiniões, em fatos, em fundamentos, não em achismos, não em porquê alguém falou, não em porquê alguém mandou, isso é consciência Umbandista, saia por tudo que é sagrado, do efeito manada, saia do efeito manada, se quer união, tenha união de verdade, genuína, respeitando, você não precisa concordar com nada que o teu irmão Umbandista faz, mas respeite a opinião do teu irmão Umbandista, eu esqueci quem disse essa frase, e vou mudar todo o contexto, porque eu não lembro a frase, eu não lembro a frase da forma integral, mas ela diz mais ou menos o seguinte, eu posso não concordar com nada do que você diz, mas eu vou lutar até o fim, pelo direito de você dizer o que você pensa, você percebe? A força dessa frase, respeito é fundamental, respeito é fundamental, e para você, meu irmão, que gosta de fazer um mimimi na internet, para você que gosta de vomitar para os outros, que a sua verdade é absoluta, eu tenho uma notícia para você, você está muito longe da Umbanda, você não tem nem ideia do que é Umbanda, o que é isso que você faz? Está longe de ser Umbanda, essa forma impositiva, de querer, ou você está certo, ou você está certo, se alguém discordar de você, você marca pessoas no Facebook, para te ajudarem, se você comprou uma briga, vá nela sozinho, até o final, assuma os teus atos, tenha responsabilidade, dá a cara para bater, antes que alguém pergunte, esse fato não foi comigo, não foi comigo, meu amor de Deus, mas foi com um irmão de fé, muito querido meu, eu tenho muito respeito, e não dá, para te aceitar tudo, não, deixa, ai Deus abençoa, Deus abençoa de fato, mas, eu quero, e eu luto, por uma Umbanda melhor, a Umbanda não tem vertente, a Umbanda está acima de todas, e se você acha, que a tua vertente, é maior que a Umbanda, você está na religião, errada, meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço,